Cultivando as suas plantas e suculentas? Qual planta sua ou suculenta tem trazido para você mais alegria? Suculentas e plantas para te fazer feliz. Este é o vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Suculentas e Tudo Bem. Eu sou o Marcos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero mesmo, hein? E para você que já acompanha o canal ou se chegou aqui hoje pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. E o vídeo de hoje vai ser para a gente conversar um pouquinho aqui sobre a felicidade através das plantas. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar alguma vez que a planta, ela traz felicidade, ela traz uma energia boa, ela traz coisa boa para a nossa vida. Tanto a planta como a natureza em geral. E o motivo maior que me fez gravar este vídeo para vocês hoje, é porque muitos amigos inscritos aqui no canal, muitas vezes deixam comentários dizendo que não estão felizes no cultivo, porque a planta não desenvolve do jeito que gostaria e do jeito que elas veem nos vídeos, nos canais. E o que eu quero dizer para vocês é que assim como vocês assistem outros canais para aprender, para pegar dicas, nós também que cultivamos gostamos. Nós temos vários canais que a gente também gosta de ir lá ver as plantas deles e pegar dicas para a gente ir aqui no cultivo. E à medida que a gente aprende, passa para vocês que acompanham aqui o canal Suculentas Visto do Bem. E o que eu quero dizer para vocês que acompanham aqui o canal é o seguinte, fique feliz com cada vitória, com o desenvolvimento de uma planta que você tenha, seja ela de qual espécie for, e nunca compare a sua planta com a planta do seu vizinho, com a planta de um canal que você tenha assistido, seja aqui no canal Suculentas Visto do Bem ou em outro canal. E por que eu estou falando isso com vocês? É porque quando nós começamos aqui no cultivo de suculentas, a gente nunca imaginou que um dia a gente fosse postar vídeo aqui no YouTube para compartilhar dicas aí com vocês. A gente simplesmente comprou algumas suculentas, ou ganhou algumas suculentas, e começou a cultivar. Então a gente vinha aqui para o YouTube para poder ver vídeo, para aprender e cuidar das nossas. A partir do momento que a gente ia lá e comprava uma suculenta, como eu já falei com vocês várias vezes, no supermercado aqui perto de casa, vende algumas suculentas que são consideradas as mais simples. Mas para a gente nunca foi simples. A gente vai lá, compra a muda e traz e adapta ela ao nosso cultivo, né? De acordo com o que a gente tem aqui para poder cultivá-las. E a partir daí a gente vai vendo o desenvolvimento, aquela mudinha pequenininha que a gente trazia lá do supermercado. A gente já começava a ver o desenvolvimento, começava a ver ela soltando mais mudas, ficando cada dia mais bonita. E foi vindo essa vontade de compartilhar com vocês as dicas de cultivo. Então é o que eu falo para vocês, a gente sempre via os vídeos para poder aprender a cuidar, mas não ficava tão apegado ou entristecido se algo desse errado. A gente só tentava ver mais vídeo e ir pegando dicas e dicas para poder aprender no cultivo. E graças a Deus, hoje a gente tem essas maravilhas aí para compartilhar com vocês, para mostrar para vocês e para dar dicas aí do cultivo. E aí voltando ao título do vídeo, né? Que é plantas e suculentas que trazem felicidade, ou suculentas e plantas que trazem felicidade. É porque a gente quando pega uma planta ou ganha uma planta, eu tenho certeza que a sua intenção é que aquela planta ela traga alegria. Mas se você ficar apegado demais ao que não está dando muito certo, vai acontecer exatamente o contrário. Em vez de trazer felicidade, vai te trazer aborrecimento e tristeza. Então, a nossa dica de hoje, a gente sempre vem aqui para dar dica, então a nossa dica de hoje é essa, é que você não se apegue tanto ao que não está indo muito bem. Se apegue àquilo que você consegue ver de bom. Uma arte floral, uma nova muda, uma floração. Porque eu tenho certeza aí que se você olhar com atenção e com carinho aí, você vai ver muita coisa boa aí no seu jardim, no seu cultivo. E se você estiver gostando aí desse vídeo de hoje, voltado mais para o lado motivacional aí, para o cultivo das plantas, deixe um joinha. Se não for inscrito, se inscreva, que aí a gente vai fazer mais vídeo aí para vocês relacionado a este tema. E voltando aqui para o tema principal do vídeo, que é sobre a felicidade através das suculentas e plantas. Um dia desses, assistindo aí o canal de um amigo nosso aqui do YouTube, ele mostrou um cacto lá e ele falou que tem mais de 10 anos que ele cultiva esse cacto. E tem mais de 10 anos que ele cultiva as plantas que ele estava mostrando no vídeo. As plantas e cactos deste amigo, elas são muito bonitas. Só que aí o que me veio à mente naquele momento? Se ele levou ali mais de 10 anos para ter toda aquela beleza daquelas plantas, significa que ele persistiu. Ele deu para ela o nutriente necessário, os cuidados necessários, e além de tudo teve a persistência. Então é isso que nós que cultivamos plantas, que queremos ter plantas bonitas, nós devemos fazer. Nós devemos ser persistentes. Deu um probleminha aí com uma ou outra planta? Viu que aquela planta não vai muito bem no seu cultivo? Troca então. Ao invés de desistir de todas, comece a observar qual que se dá melhor ao seu cultivo. Não, Marcos, mas eu quero é aquela, eu gosto é daquela, eu quero ver se eu consigo dela, e que ela fica bonita aqui para mim. Ok, tudo certo também. Então é bom você pesquisar um pouco mais sobre ela, sobre o que ela gosta, a temperatura, quantidade de sol, quantidade de água, que aí você consegue sucesso. O que a gente não pode permitir, é que ao invés de trazer alegria para a nossa vida, traga muito aborrecimento, a questão do cultivo aí com as plantas. E uma das coisas que a gente deve observar também, e respeitar também, é o ciclo de vida da planta. Porque tem planta que ela, ela é produzida, ou ela foi criada para durar uma quantidade de tempo. Ela não vai durar realmente aí, a vida toda. Então tem plantas que são mais duráveis, e tem plantas que, tem um ciclo menor de vida, de existência. No caso aí das suculentas, o que a gente faz sempre, quando consegue aqui uma nova muda, é já tirar ali uma folha dela, e colocar para brotar. Ou então fazer novas mudas, assim que ela começa, a soltar aí as mudas, né? Através do caule. E aí a gente vai garantindo aí, que a gente vai ter dessa planta, que a gente gosta tanto aí, por mais tempo. E quando chegar aí, a fase final da planta, que uma hora ela vai ter que realmente, se despedir aí da gente, a gente já tem novas mudas aí, e não sente tanto aí a perda, daquela que a gente tem. E todos nós que cultivamos planta, uma hora ou outra, a gente perde uma ou outra. Só que aqui no nosso caso, se a gente tivesse pensado assim, e tivesse desistido logo no começo, hoje a gente nem teria vídeo aqui, no canal, para poder compartilhar com vocês aí, as nossas dicas. E também não teríamos aí, essas plantas, que hoje a gente admira tanto, e a gente tem hora que nem acredita, que conseguiu, plantas tão bonitas aí, sendo que nós começamos do nada, e começamos como qualquer pessoa começa, adquirindo uma mudinha, e trazendo para casa. E aí, esse vídeo de hoje, ele foi um meio aí, que motivacional. Não só para você, que está assistindo, mas para nós também, que cultivamos. Porque tem uma hora ou outra, que diante de tantas coisas, que dão errado, a gente começa a querer desanimar. Só que nós não desanimamos, a gente persiste, e vai aí tentando reproduzir, algumas mudas, para poder nunca perder a espécie. E sem falar também, que a gente que gosta de planta, que cultiva planta, a gente realmente gosta de admirar, a planta, a beleza da planta, ver o desenvolvimento dela, e isso realmente traz, muita coisa boa para nós. A gente sabe de casos, de pessoas que foram curadas, de depressão, através do cultivo da planta, de acordo com os benefícios, que ela traz para a gente. E em relação ao cultivo de suculentas, o que eu posso falar para vocês, que o próprio nome dela, eu já falo, suculentas. Então elas são realmente lentas, não adianta a gente querer, que elas tenham aí um tamanho, que não é de acordo, com a natureza delas, porque elas são realmente mais lentas. Então a gente precisa aí, ter muita paciência no cultivo. Tá certo pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil aí, para você que está assistindo. Agradeço pela companhia, se não está inscrito no canal e tiver gostado, eu te peço que se inscreva, deixe um joinha, comentário do que você achou do vídeo, e a gente agradece pela sua companhia e pelo apoio de sempre. Tá certo? Um abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.